Dos Tribunais e Juízes Militares São órgãos da Justiça Militar O Superior Tribunal Militar Os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha 4 dentre oficiais generais do Exército 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica todos da ativa e do posto mais elevado da carreira e 5 dentre civis Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos sendo 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar